O que é a sensação de eu estar aqui hoje, Tocan? Eu não sei falar, eu não sei falar sobre isso. Eu estou totalmente paralisado, congelado. Eu ainda estou absorvendo o que foi. É isso, sério. Eu não sei, não sei de querer. Vamos de música! Vamos de música! Com a série Júbel! E aí? E aí? Quando eu toco, quando eu toquei essa parada agora, isso me transformou, me afetou. Ele me renova. E essa energia é uma parada muito forte que aconteceu quando eu fiz esse trabalho. Então, resumindo é isso. Eu acho que o que eu to fazendo é dar continuidade a uma coisa que já começou lá. Pra mim não muda nada. O que muda é... Ele cresce, né? Muda nesse sentido. O meu trabalho não muda. O meu trabalho é o mesmo. Desde o dia 1, que é cantar. Cantar com verdade. É falar o papo reto. Eu to sempre tentando contar a história que esse disco conta. Falar a verdade das músicas. No final das contas é a mesma coisa. O que mudou de lá pra cá é a percepção das pessoas. E é uma parada que eu sempre acreditei muito. Eu sempre acreditei na força desse disco. Tem gente que me achava maluco. Porque eu sabia que ele merecia chegar num lugar de expansão mesmo. De tocar muita gente. Eu sempre acreditei. E acredito muito nisso. Ainda acredito que ele pode ir até mais. E nesse primeiro eu não sabia o que fazer. Nem como compor. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu era a partir da noite. Eu nunca me lembrou. Eu nunca me lembrou. Mas o amor sobre seu hoje. Ele caia também. Eu nunca me lembrou. 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 Só se dá pra quem se deu Opa! Não esquece, não me dá nada Nem vamos conversar Não tem medo não A gente está longe A gente andece os cox Se te vota namorado Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei Tipo, o Rubel e o Castelo Branco me fizeram comprar o meu violão Me fizeram voltar a tocar Teve um dia que eu encontrei numa Lapa Aqui, eu tava filmando um garotinho de sei lá Cinco anos, tocando bateria Tipo, tocando muito Aí eu encontrei lá e falei Caraca, Rubel vai até show hoje Pô, me arranja um convite, por favor Aí eu fiquei muito arrependido de falar Cara, você fez eu comprar meu violão, muito obrigado E eu falei, droga A gente fala muito em reconhecimento E fã Tudo isso é muito nublado Mas você afetar a vida de uma pessoa diretamente Isso é tudo que eu posso querer Assim, porra Fazer uma pessoa querer tocar violão Fazer pessoas se apaixonarem Cara, isso não tem palavra, assim, pra agradecer Mas é isso que eu acho Eu sou um veículo, na real A força tá na música Que sei lá, se eu recebi de algo Eu sou muito espiritualizado, assim Eu acredito muito nisso Eu acho que de alguma forma Eu tô canalizando forças, energias e ideias pras pessoas Eu sou um veículo pra passar isso, sabe E... E esse tipo de coisa Mostra que o trabalho tá sendo cumprido O objetivo com o show é isso, sabe É até... A pessoa... É transformar de alguma forma É... Fazer o... Quem veio aqui sair um pouquinho diferente Pra melhor Fazer a gente mesmo como a banda E mais... E evoluir, sabe Eu tô completamente sem palavras Como eu nunca tive em nenhum show da minha vida Muito obrigado E... Tem muita gente importante pra mim aqui hoje Muita gente... E a gente toca em várias cidades e... E as várias pessoas... Essas pessoas que são fundamentais pra minha vida Elas ficam sempre me perguntando Como que é, o que que tá acontecendo E... Finalmente a gente tem a oportunidade de tocar em casa E trazer isso pra elas E... E... E é muito especial poder mostrar pra vocês Um pouco do que... Do que é esse... Esse sonho que a gente tá vivendo De como... É lindo ver vocês abraçando as suas músicas Que tanto é verdade Humana, assim... A gente tem a forma melhor De a gente encerrar esse disco E muito obrigado a todo mundo que voltou No próximo disco A gente tá fazendo... Muito carinho É... Eu sigo a chuva, a raça do rio Eu não vou falar, eu não vou falar Eu não vou falar, eu não vou falar Porque eu já te recebo esse som Porque eu já te engano Eu sigo mais forte, mais feliz Você sabe, eu só tenho razão De onde eu vou descer Vou nascer Cara, é uma parada muito intuitiva É um negócio que você sente na barriga, eu acho Eu não vou nem saber racionalizar isso Quando eu tô num show e eu sinto a parada É tudo que importa, sabe? Não importa se a luz tá boa, se o som tá bom Se a harmonia é interessante Se o cara canta bem, se não canta bem Se o que ele tá dizendo me pega Isso é o que importa E o que eu tento passar é muito isso É transmitir a essência da música É ser um canal pra música falar, sabe? Pra mim o primeiro passo é achar a sua voz É achar o que é só seu O que só você pode fazer Porque é isso que vai fazer você ser especial É isso que vai fazer as pessoas pararem pra te ouvir Eu acho que é um negócio que só você tem E mais ninguém tem Pode ser ruim Não precisa ser bom Pode ser uma forma esquisita de cantar Pode ser uma forma... Pode ser uma esquisitice mesmo Mas eu acho que a parada da singularidade Da individualidade É o que realmente vai fazer a tua arte falar, eu acho Fazer uma música falar É isso, descobrir um negócio que é seu E que ninguém pode tirar de você No final das contas eu acho que é isso que conduz, sabe? É a voz do... É a voz Sua voz vai tá em todas as músicas Sua voz vai tá em todos os arranjos Sua voz vai tá no show Sua voz vai tá nos clipes Sua voz vai tá na divulgação Sua voz vai... Isso é o que você vai passar pras pessoas Que é o... É o pontinho que... Não existe em lugar nenhum E é o pontinho que vai fazer as pessoas quererem ir lá Porque... Elas não vão encontrar aqui mais nenhum lugar Manda beijo, manda beijo Manda beijo Vai ser difícil largar esse disco, né cara A experiência transforma, né? Eu passei por milhares de coisas que lá atrás eu não tinha vivido antes Seja fazer um show grande, isso transforma a pessoa Seja término de namoro e... Encontros e desencontros Então, sem dúvida, eu sou uma pessoa diferente Eu não saberia quantificar ou determinar Mas eu acho que a essência... A essência continua Que é... Queria tocar essa parada Seja pra uma pessoa ou pra um milhão de pessoas Então, meu sonho agora é conseguir misturar Isso tudo que eu tenho ouvido com o que eu faço E ver o que isso vai dar E a só! Não tenho vontade bem Você apenas nunca não tenha validado Eu não vou te seguir Porque eu não vou te encher Eu não sei Lande Queria relate a seus distribution Essa sua yardagem É a sua maneira E ela não iria Que ele é mais Muito bem Tudo bem Eu vou te aildo Você que está começando Júlia! Júlia! Júlia!